Também atingiu algumas cidades, inclusive com casas sendo arrastadas. Quem tem os detalhes ao vivo é o Maicon Marinho, a imagem já vai aparecendo pra você na tela. Muita chuva. Diga lá, Maicon, o que aconteceu aí no sul? Como é que tá a situação agora? Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia, Maristéria, a todos que assistem ao SC Meio Dia. Olha, a chuva aqui no sul do estado não tem dado trégua. Até parou agora há pouco e acabou retornando uma chuva muito fininha aqui em Criciúma. Pelo menos sete cidades do sul do estado tiveram algum problema por conta das fortes chuvas. Quatro municípios suspenderam as aulas no dia de hoje. Praia Grande, Paço de Torres, Balneário Gaivota e São João do Sul. Em Araranguá, no trecho sul da BR-101, precisou ser bloqueado por conta de água sobre a pista. Por conta disso, o fluxo sentido norte acabou sendo transferido para a pista do sentido sul, ficando uma pista em ambos os sentidos. Ainda falando de Araranguá, a cidade já conta com um número de desabrigados. Olha só. A situação, devido às cheias, é preocupante. As primeiras famílias foram retiradas do bairro Barranca na madrugada, de domingo para esta segunda-feira, pela Defesa Civil do município. Até o momento, 12 famílias, que somam 45 pessoas, estão acomodadas em um alojamento montado em um ginásio de esportes. As famílias desalojadas estão recebendo alimentação e auxílios das secretarias de saúde e assistência social. A Defesa Civil pede para que as pessoas evitem áreas alagadas e não saiam de casa. Três escolas suspenderam suas atividades durante todo o dia de hoje. A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Itaupaba, Escola Municipal Judite Brígida Lúcio e o Pré-Escolar Sonho Infantil. Em Meleiro, o acumulado chegou a 197 milímetros em três dias. Os principais acessos para as comunidades de Barra do Cedro, Jacaré, Boca do Pique, Pique do Meio e Tranqueiras estão alagados e as comunidades isoladas. Na SC447, trecho em Araranguá, não está dando passagem para quem pretende se deslocar até Meleiro. É necessário fazer, então, um desvio por ermo ou turvo. As aulas foram suspensas apenas na Escola Municipal do Distrito de Sapiranga. Em Balneário Gaivota, em três dias, registrou-se 284 milímetros de chuva. A Defesa Civil continua retirando água dos pátios das residências alagadas. A Secretaria de Obras e Agricultura estão dando apoio nas ruas e estradas com abertura de valos para o escoamento das águas da chuva. Ainda no município, na tarde de domingo, a Defesa Civil recebeu um pedido para resgatar quatro filhotes de cães que estavam debaixo de uma residência. A água já havia atingido os animais. O responsável pela Defesa Civil, Rodrigo Bonara Batista, que é guarda-vidas, entrou na água e salvou os filhotes. A família registrou o momento do salvamento. Os cachorrinhos... A cidade de Jacinto Machado registrou alagamentos nos bairros Cotovelo, Araçá, Figueira, Bela Vista, Engenho Velho, Serra da Pedra, Água Branca e Pinheirinhos. Uma pessoa ficou desabrigada e duas famílias desalojadas. Uma casa às margens do rio da Pedra acabou sendo levada pela força das águas. As imagens impressionam. Foi feita por um morador da cidade. No vídeo, é possível ver o momento em que a casa bate em uma ponte sobre o rio. Não havia ninguém na residência no momento. O rio da Pedra está acima do nível e vem sendo monitorado. Em Praia Grande, a ponte sobre o rio Pavão está interditada. Isolou as comunidades de Passo Fundo, Alto da Esperança, Mãe dos Homens, Aparecida e Pedra Branca. Um acesso alternativo está sendo feito pelo Rio Grande do Sul, passando pela cidade gaúcha de Mampituba. Em Sombrio, a Sombrio Sanamento informou que, em razão das fortes chuvas, ocorreu o rompimento da Lagoa da Guarita, local onde é feita a captação de água bruta para ser tratada e abastecer a população da cidade. A consequência disso é a falta de água em todo o município. Equipes estão trabalhando para solucionar o problema. Os trabalhos dependem também da diminuição da correnteza e do nível da lagoa. A orientação é para que cada pessoa faça uso consciente da água até que o abastecimento seja normalizado. Ainda não há previsão para o retorno. Já em Forquilinha, apenas o interior do município está enfrentando transtornos. A comunidade de São Pedro está isolada. Três famílias chegaram a ir para um abrigo na cidade, mas já estão em casa. Duas famílias ficaram desalojadas.